Francisco Monteiro não esconde a sua felicidade ao pensar na possibilidade de o seu irmão, João Monteiro, e Cristina Ferreira darem o nó. Na noite desta quarta-feira, 27 de março, Francisco Monteiro decidiu interagir com os seus seguidores no Instagram, abrindo uma caixa de perguntas para responder às suas curiosidades. Durante esta sessão de perguntas e respostas, o vencedor do Big Brother 2023 foi questionado sobre a relação entre o seu irmão e Cristina Ferreira. O que achas de ti não foi uma das questões colocadas. O que achas de ti não foi uma das questões colocadas. Acho que estão a demorar muito a casar. Pata negra sem pagar durante todo o dia, brincou. Já nos últimos dias, Francisco tinha falado em exclusivo com a nova gente e partilhado a sua opinião sobre o casamento. Eu acredito que possa acontecer, sem dúvida alguma. Acredito muito no sucesso da relação deles. Daquilo que eu conheço do meu irmão e do que eu tenho visto da Cristina, acredito que vão colher os frutos de uma relação bem-sucedida. Estou ansioso pelo casamento porque eu adoro presunto e nos casamentos há sempre imenso presunto, risos. E mais, eu não sou fã de álcool, mas vou ter que beber porque é o casamento do meu irmão, risos, concluiu. E mais, eu não sou fã de álcool. Obrigado.